E trouxemos um assunto também de muita importância, que pode bater na porta de qualquer um. Uma doença terrível, silenciosa, chamado câncer. Renata Blufeldt, com maior coragem, conta a sua história. Verídica, por isso trouxemos ela com uma urgência, porque ela vai esclarecer a vocês o que se passou com ela. Esse é meu bem. Cida Moraes, diretamente do Cine Teatro Joia, aqui em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680 Subsolo. Gente, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é, eu vou apresentar ela, ela é esposa do Diogo, ela é mãe da Lele e da Gabi, Renata Blufeldt, que ela é carinhosamente chamada? Mel. Mel. Gente, olha o rostinho dela, que menina bonita, que felicidade. É, a história dela é uma história de superação, que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Primeira coisa, Renata, tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vinda no programa Gente Carioca. Obrigada. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que descobriu que você estava com câncer de mama e por que que você não se achava doente. Bom, eu tive minha primeira filha, seis meses depois eu engravidei da segunda. E depois que ela nasceu, dez dias depois que ela nasceu, eu descobri um câncer de mama. E é difícil falar que a gente se sente doente, porque a gente, assim, eu não sentia dor, eu não sentia nada. Era uma coisa que diziam para você, né? Era uma coisa que dizia. Eu descobri porque durante a fase de transição do leite, né, o meu peito estava muito inchado, aquela coisa que a gente amamentou sabe. E era no peito esquerdo. E aí a pediatra pediu para fazer uma outra, fiz a outra. Aí quando ela chegou no peito direito, ela viu, eu chamo de carrapato. Ela deu o carrapatinho lá. E aí eu perguntei qual que era o aspecto, aí ela falou. Aí ali eu já sabia que era câncer, né? Na outra mesmo eu já sabia, já sabia que a probabilidade de ser maligno era muito grande. Só que eu falo engraçado, porque você não sente nada, sabe? Eu não sentia nada. Você não sente doente? Você está bem? Estava bem. E apareceu um negocinho, uma bolinha, carrapatinho ali no seu seio, né? E de repente você foi diagnosticada com câncer. É. E aí, ah, está com câncer. Aí você fica, parece assim, você fica meio atônita, assim, né? Tipo, oi? Tipo, não, como assim eu estou com câncer? Eu descobri com 38. Pô, eu tenho 38 anos. O meu último preventivo, né? A última vez que eu fiz o exame estava tudo bem. Acabei de ter a segunda filha. Perfeito, é tudo perfeito. Um casamento maravilhoso. É, a última coisa é um fofo. Vamos lá. E, ah, mas assim, é, os passos que seguiam é que eu ficava assim, tá, então vamos fazer. Qual que é o próximo passo? É, o que eu mais ficava chateada, na verdade, era quando eu chegava, tipo assim, porque eu descobri em novembro. Então, eu chegava perto do Natal, pô, eu preocupada, em vez de, em vez da minha preocupação ser, ah, como é que vai ser a decoração do Natal? O que a gente vai botar de... Presente, enfeite, enfeite, comida, não sei o que. Não, era, não, peraí que eu vou marcar o geneticista para o dia tal, porque a gente vai ter que decidir se a cirurgia vai ser parcial, se vai ser total, qual que vai ser. Então, assim, foi um, aí ali, eu vi que... Foi complicado, né? Foi complicado, mas ali eu vi que, eu falei assim, o próximo ano vai ser difícil, né, vai ser assim, eu falei, eu não vou comemorar nada no que vem. E ali eu decretei que eu não ia comemorar nada esse ano. Tá acabando esse ano, então, esse ano... Vai começar a comemorar, sim, começando aqui no Júlio de Carioca. Então, assim, já vou, já botei na agenda, porque eu falo assim, eu coloco metas assim, eu coloco prazos para sofrer. Então, eu botei esse prazo de um ano. Ah, é ótimo. Isso é bem interessante, botar prazo para sofrer. É, porque você tem aquele momento de luto e tchau. É. Mas aí você desce lá no fundo do poço. É, Renata, mas todos nós temos esse momento, independente de ser por uma doença, por alguma coisa que realmente mexeu com a gente de uma tal maneira, que botou a vida da gente de cabeça para baixo, né? Que botou à toa. Ah, botou. Botou porque a gente estava querendo mais um filho. Quer dizer, a gente... Só que acho que Deus botou um tempo assim para a gente. Gente, a gente tem certeza? Mais um filho? Aí a gente está nesse, talvez, mais um filho. É, a gente não duvida lá de cima, não, né? É. Uma outra pergunta. O que passou na sua cabeça no primeiro momento que você recebeu essa notícia? Eu sei que você é uma mulher forte, mas bateu muito medo, bateu... Como foi? Como é que você reagiu a essa notícia? Então, é engraçado, porque a primeira coisa que bateu em mim foi... Ai, minhas... As suas filhas. Quer uma água? Não, não. Quer água? A gente ainda não tem aquele copo de chiquérrimo. Não, não precisa. Não, não precisa. De verdade. Não, eu choro muito. Mas é bom. Chorar faz bem. A gente já, já vai entrevistar uma psicóloga sobre, justamente, sobre essas emoções que a gente sente, né? Mas, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é as minhas filhas têm tudo. Tudo no sentido de, se eu saio de cena, tem um pai maravilhoso, tem avós maravilhosos, tem tios maravilhosos, tias maravilhosas. Então, assim, não vai faltar nada para elas. Esse foi o meu primeiro pensamento. Segundo pensamento. Meus cachorros e meus gatos também vão ficar amparados. Ah, eu esqueci de falar que ela é veterinária, tá, gente? Quem precisar de uma veterinária... De comportamento. De comportamento. De comportamento, é. Olha só, vamos lá. E, então, assim, eles também estariam bem amparados, porque o meu marido, ele adotou a gente. Você sabe, eu falo que eu adotei ele, mas ele também adotou a gente. Porque quando ele chegou, já tinha dois cachorros, já tinham quatro gatos, e ele chegou já tomando conta de todo mundo. Tomando conta de mim, tomando conta deles. Então, assim, a minha segunda preocupação também estava super tranquila no coração. E eu falo que foi uma coisa que eu conversei com Deus, porque foi do meu... Você com ele, né? Porque no parto da minha segunda filha, eu estava sentindo as contrações, e eu falei assim, Deus, se você me der um parto tranquilo, você pode me usar do jeito que você quiser. Só que eu achava que era para ter mais filho, né? Aham, entendi. Aí Deus botou o carrapatinho aqui. Eu falo que foi ele. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Quando ela se refere ao carrapato, ela se refere ao nódulo que ela descobriu do câncer de mama. Por isso, gente, independente a... A Mel, ela tem... Ela hoje está com 39? 39. 39 anos. Por isso que é importante você fazer... Mas se autotocar, tocar a mama, na hora do espelho, na hora do banho. Gente, porque você, mulher, tem que conhecer o seu corpo. E a gente só conhece tocando, né? Então, é importante a prevenção do câncer de mama. Eu acho, na minha opinião, que eu já perdi minha irmã com câncer de mama, que é importante não... A mamografia não tem idade. Todos os médicos, ah, porque tem que fazer mais velha. Mas não, gente. Eu acho que tem que fazer, de repente, depois dos 20 anos. Eu não sou médica, mas eu acho que tem que se prevenir, sim. Você não acha? Não, eu concordo. Eu concordo que tem que fazer... Acho que, a partir de uns 30 e alguma coisa, eu acho que já deveria começar a fazer. Eu tenho uma amiga minha que ela teve câncer e ela está em tratamento até hoje. Ela saiu do banho, foi pular na cama, segurou o peito para pular na cama e aí, quando voltou, ela sentiu uma bola na mão dela. E ela tinha menos de 40 anos. Olha só. Então, assim, e eu, quando eu resolvi compartilhar, por isso que eu falo que eu não vejo o meu câncer como... Uma doença. Uma coisa ruim. Ruim, é. Porque, quando eu comecei a compartilhar, acho que Deus já sabia o que eu ia fazer com essa informação, o que eu já ia fazer com tudo isso. E aí, várias pessoas, assim, da minha idade, pessoas mais novas, falando que tiveram... Ah, eu também tive câncer de mama, não sei quem tem. E aí, começou. E aí, eu vi que era muita gente nova. Nova, assim, menos de 40. É nova, hein? É, eu acho nova. Eu também acho nova. É. Eu acho que porque a gente existe todo um tabu. Em 2002, quando eu perdi a minha irmã de câncer de mama, não se falava sobre essa doença. Hoje, é uma coisa mais esclarecedora. Muita gente já conta, já... Por exemplo, você, a Lucia, as pessoas já dão um depoimento. E, graças a Deus, você é uma mulher forte, saudável, mãe de duas menininhas lindas, um casamento próspero. Porque muita gente também fica com medo no casamento, de perder o marido, porque vai perder uma mama. Pelo amor de Deus. Não, tem silicone para isso hoje em dia. Não é? E tem gente que não coloca silicone e está feliz da vida também. É, exatamente. Ah, tem mais uma perguntinha. E como se deu a relação à cura? Porque você está curada. Tá. Vamos dizer que você está curada. Eu, com relação à cura, eu não me sinto doente. É o que eu falo, eu não me sinto doente. Você não sente, em momento algum, você se sentiu doente. Você tinha um problema, mas você estava resolvendo, né? Tem, e assim, tem até a mensagem do pessoal da radioterapia, esperando eu responder eles. E aí, a radioterapia, a tomografia, a gente pode marcar que eles vão fazendo a tomografia para marcar a região para fazer a radioterapia. Aí eu estou assim, gente, é feriado, gente. Não quero pensar nisso agora. Não quero pensar nisso agora. Quero pensar... É feriado. Talvez amanhã eu responda. Eu acho que amanhã é um bom dia. Hoje não, hoje não. Vamos lá. E qual a importância, uma coisa importantíssima, do esporte na sua vida? Então, eu... Para a sua cura, né? Porque eu acho que toda... Olha só a cara dela. Eu não acho que você está me enganando. Você não teve isso, não, garota. Teve esse problema, não. Nem eu acredito que... Eu acho que não. Você pode ter tido ali, em novembro do ano passado, uma coisinha assim, mas eu acho que... Não foi nada, não. Foi só para ferrar meu braço. É, só para atrapalhar um pouquinho. Mas, assim, eu sempre procurei o esporte, uma como diversão, e aí eu comecei a entrar na academia para eu conseguir fazer os esportes sem ficar dolorida. Então, a academia, para mim, nunca foi uma coisa assim, para ficar bonita, para emagrecer. Tipo, não. Foi para eu conseguir fazer minhas tripulias na rua, ao ar livre, no mar, sem ficar dolorida. Porque eu sei que você adora nadar, não é? Adoro nadar, tenho prancha de sup, os cachorros iam comigo. Olha só, gente, que delícia. Ela ainda leva os cachorros. Não levou as filhas ainda não, não é? Já, já levei. Ai, meu Deus. Já levei. Já estrei todo mundo no lugar. Então, o esporte é importante para direcionar, realmente, para a tua vida saudável. Assim, acho que para a cabeça, assim, você está em contato com o mar, com a natureza, sabe? Com liberando dopamina, serotonina, liberando tudo. Eu acho que é essencial para, assim, qualquer pessoa que esteja doente que goste do esporte, né? Porque tem gente que não gosta e fica ótimo em casa vendo TV. Vendo o dia inteiro. Eu não consigo. É, Netflix, abafa, fazer propaganda disso não. Streamers. Streamers. Mas, o que eu acho que a gente tem que fazer um resumo rápido, que a Mel é uma mulher feliz, curada. E hoje, o que você diria para essas mulheres que estão enfrentando ou enfrentaram um problema de câncer de mama hoje? O que você diria? Olha para aquela lente ali e olha. O que você diria para essas mulheres? Então, para as mulheres que já passaram por tudo isso, eu admiro muito cada um de vocês. Porque não é fácil a gente passar por tudo que a gente passou. Seja triste, seja feliz, não é fácil. Para quem está passando, a gente tem duas opções para passar por tudo isso. Uma, a gente ficar no fundo do poço. Uma coisa é se permitir. Outra coisa é ficar lá e permanecer lá. Ou a segunda opção é sair do fundo do poço ou se manter fora dele, longe dele. Curtir a vida e, beleza, vai fazer sua quimioterapia, vai fazer sua radioterapia. Mas entre uma quimio e outra, gente, a gente tem um mundo aí fora ainda. A gente tem muita vida aí ainda fora. E a quimio derruba a gente. Beleza, derruba a gente. Mas eu vou te falar, tem tantas outras coisas que derrubam a pessoa e que só depende dela de sair de onde ela está, sabe? Que a quimioterapia não faz isso. A quimioterapia deixa a gente cansada. Mas deixa a nossa cabeça boa. Então, aproveita que é só uma quimio e vai se divertir entre uma quimio e outra. Vai fazer o que você gosta entre uma quimio e outra. Vai trabalhar. Sei lá, inventa o que fazer. Vai caçar o que fazer. É isso que eu posso falar para essas mulheres que estão passando. Pelas que já passaram, eu tenho, assim, enorme admiração. E para quem não passou e que não sabe se vai passar, é... Nunca fique com alguém por carência. Porque quem vai estar do seu lado nesses momentos é alguém que realmente ama você. Então, nunca fica com ninguém por carência. Fica com quem merece estar do seu lado. Olha, essa Mel tem pouco tempo de vida, mas tem uma lição de vida enorme. Eu estou aqui, eu estou emocionada, porque esse assunto é um assunto que toca muito na minha vida. Mas eu só digo para vocês o seguinte. Vamos ser diferente. Vamos cuidar da gente. Vamos cuidar do nosso corpo. Cuidar da nossa vida. E ser feliz é mais fácil. Vamos optar por ser feliz, fazer esporte, como diz a Mel. E vamos tratar. Qualquer doença, né, gente? Qualquer doença. Vamos fugir de tratar de doença. Porque quando você pega qualquer problema na frente, você tem força para enfrentar ele adiante. E o resultado, com certeza, vai ser a solução e vai ser o que você quer. Que é ficar bem de novo. E olha, gente carioca sempre levando para você o que é de melhor. E hoje eu estou com essa linda, bela Mel. Uma lição de vida.